A Moça Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Lá no bairro onde eu moro eu tenho muitos rival Já tentaram me matar, de socaia me esperando Eu gritei pro socaieiro, é bobagem minha gente Quanto mais o tempo é quente, mais ela ficou gostando Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Um dia fiquei sabendo que o pai dela falou Que eu era brigador, que era mau elemento Eu fui na fazenda dele, fiz ele falar comigo Hoje o véio é meu amigo, consentiu meu casamento Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Ai, 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 peço pra nosso senhor Pra que nunca mais termine o nosso puro e doce amor Rota morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena juraram de me matar Rosa morena, morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena juraram de me matar Um amor igual ao meu você não pode encontrar Vivo triste e suspirando somente por te adorar Rosa morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena juraram de me matar Rosa morena, morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena, morena não quer rotar Por causa dessa morena, 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 morena não quer rotar Por causa dessa morena, 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 morena não quer rotar Por causa dessa morena, 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 morena não quer rotar Por causa dessa morena, 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 morena Obrigado.